Música Cheguei em Vila Rica disposta a lutar por um mundo mais justo O povo que eu vi, o povo daqui sofre muito Mas trago também o coração aberto Agora que a conheci, odiaria perdê-la Sou um galantês, senhorita elite? É verdade Eu desejo de viver uma grande paixão O senhor é atrevido Minha senhorita é muito nobre Vejo que não é linda apenas por fora Hoje depois de Velho Chico Estreia sua nova novela das 11 Liberdade, liberdade